Espera minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo seu O arvário das manhãs Cobrindo as flores E um raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou Vocês e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apenas sou mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro Tanto a nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste Que nunca mais cantou Depois que eu partiu Depois que eu partiu Hoje eu já sei Mãe, oh mãe querida Mas lições da vida Mas lições da vida Eu aprendi Porque eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha Fogão de lenha E uma rede na varanda E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café É em cima do fogão